Hoje o quadro Hora da Dica vai falar de decoração. Estou com a Cristina aqui da Vitor Hugo. Tudo bem, Cristina? Tudo bom, Fabiane. Fala um pouco pra gente desse ambiente que você separou pra gente hoje. Olha, esse ambiente é um Chesterfield, né? O Chesterfield, pra quem não sabe, é um modelo que já está em linha há 156 anos, né? Plássico. Isso, exato. Esse não cai de moda nunca. Então, às vezes a pessoa fala, ah, tem um furinho, vai empoeirar. Mas é um sofá que realmente você compra, é uma relíquia na casa de qualquer outro. Vamos falar do início. Tem que ter um arquiteto, né? Pra poder, um decorador pra poder ajudar, né? Isso, escolher. Na verdade, hoje a Vitor Hugo, ela trabalha com todos os funcionários da venda, né? Eles são arquitetos. Então, eles vão até a casa do cliente, medem a casa do cliente, e vai orientá-lo a melhor maneira de se posicionar um sofá, as medidas necessárias, né? Que o cliente necessita. É, inclusive, você tá falando que o sofá é de acordo com o cliente, né? Se é a perna mais curta, a perna mais longa, o tamanho do ambiente, você modifica de acordo com o tamanho do sofá, né? É, aqui em Ribeirão, isso realmente é só na Vitor Hugo que você pode estar encontrando, né? Se é um cliente alto, tem 2 metros, 1,80m, normalmente ele senta e fica com a perna pra fora. Aí nós vamos alongar esse sofá, alongar o espaldar do sofá de forma que vai se adaptar melhor para o conforto desse cliente. E se é uma casa muito pequena, nós vamos fazer um sofá adaptável, né? Nesse apartamento, de forma que ela vai ficar com uma quantidade maior de lugares, um conforto melhor e adaptado pro seu espaço, que talvez seja minúsculo. Esse ambiente que a gente escolheu, qual o perfil do cliente que escolheria um ambiente como esse? Olha, esse ambiente é mais para um escritório bem clássico, um escritório de advocacia, ou uma sala de lareira, né? Ou uma casa de chacra, ou um living, assim, hipersocial, né? Esse ambiente comporia esses estilos que eu acabei de falar. Chima, muito obrigada, adorei a dica, você tem muito bom gosto. Obrigada.